Hey guys, seja bem-vindo a mais um vídeo da série sobre Valid Integration, em que o nosso objetivo dessa série é permitir que você utilize esse conceito, essa técnica Valid, para construir um pseudofísica 2D para os seus jogos, como o nome diz 2D. Bem, mais uma vez, o objetivo dessa série não é construir um simulador de física real, e sim permitir que, através dessa técnica Valid, a gente construa uma física para os nossos jogos 2D um pouco mais elaborada. Bem, no último vídeo, nós vimos como construir o algoritmo matemático que nos permite fazer as correções das partículas, para que, assim, o nosso stick continue do mesmo tamanho. Então, a gente viu aqui essa estrutura de matemática que nos permitia construir todo esse algoritmo para aplicar as correções nas partículas quando elas estavam muito longe, muito distantes ou muito perto. Então, se elas estiverem muito distantes, significa que a distância entre elas vai ser maior do que o tamanho do nosso stick, que é a nossa vareta. Ou, se elas estiverem muito perto, como nesse caso aqui, significa que o tamanho, a distância entre elas vai ser menor do que o tamanho atual da nossa vareta, do nosso stick. Então, uma vez que a gente já tenha feito toda essa parte matemática, agora a gente vai começar a construir o nosso algoritmo em cima dessa parte matemática. Lembrando que a parte matemática que nos interessa é essa daqui, em que a gente tem a distância D1, que é representada pelo nosso stick, a distância D2, que é a distância atual entre as partículas, a diferença entre elas, o percentual, que seria a diferença dividido pela distância D2, que é a distância atual entre as partículas, e isso multiplicado por 0,5, porque a gente precisa dividir isso por 2. Então, dividir por 2 é o mesmo que multiplicar por 0,5. E a gente obtém esse percentual com o objetivo de saber quanto uma partícula tem que andar. Então, se a distância, se a diferença entre o tamanho do nosso stick e a distância atual da partícula for 138, por exemplo, como a gente viu no último vídeo, que seria esse trecho aqui, significa que uma partícula teria que andar metade do caminho e a outra também teria que andar metade do caminho. A gente aplica essa ideia de percentual para que a gente determine qual é o valor dessa fração aqui, desse pedaço do 138 dentro do 250, qual é a fração que corresponde a esse pedaço. Uma vez que a gente tenha descoberto esse percentual, a gente vai aplicar isso ao nosso Δx e ao nosso Δy, que é os valores obtidos entre a diferença pela coordenada x do P2 menos a coordenada x do P1, que é justamente as coordenadas do ponto P1 e P2 atual da partícula, no movimento atual que ela está desenvolvendo. Para isso, a gente faz essa subtração, essa diferença na horizontal e na vertical e aí a gente vai obter esse pedaço aqui na horizontal e esse pedaço aqui na vertical para que assim a gente possa aplicar as correções de posição na partícula, permitindo assim que no caso da partícula verde P1 ela vá um pouco para a direita e um pouco para cima e no caso da partícula P2, que ela vá um pouco para a esquerda e um pouco para baixo, para que assim elas se mantenham equidistantes, mantendo assim o tamanho e a distância original da criação do stick. Certo? E que como eu falei no último vídeo, a gente vai utilizar a posição inicial das duas partículas para definir o tamanho do stick. Lembrando que o tamanho poderia ser qualquer um, você poderia até atribuir valores aleatórios, mas no nosso caso a gente vai construir o algoritmo determinando que o tamanho vai ser construído a partir da distância inicial entre as duas partículas. Bem, então a gente vai agora para o nosso algoritmo para que assim a gente consiga construir isso no nosso código. Então vamos para o nosso algoritmo. Então o algoritmo está assim, desse jeito. A gente vai então começar a aplicar agora o nosso conteúdo matemático que a gente viu na última aula. Bem, primeiro vamos construir então aqui uma nova classe chamada stick, que vai representar a nossa vareta, certo? Vamos construir ela depois da nossa classe point. Vamos só ver onde é o final dela aqui. Pronto, então vamos construir aqui. Então vamos fazer um class stick. Vamos construir com o nosso constructo, passando para ele, o nosso constructo passando para ele dois argumentos. O primeiro vai ser um ponto representando uma partícula e o segundo vai ser o segundo ponto representando a posição da próxima partícula. construtor. Bem, agora vamos então aqui definir então as nossas... Vamos criar assim, vou criar aqui dentro mesmo do construtor para que permita criar logo esse negócio aqui. Então vamos lá. Desse ponto P2 é igual a P2. O tamanho vai ser calculado pela distância. Então vamos obter aqui uma forma de calcular a distância. Bem, a distância do stick, vamos fazer o seguinte, get distance. Vamos fazer um return em que a gente vai precisar armazenar. Vamos construir o seguinte aqui. No nosso algoritmo matemático, a gente viu que a gente ia precisar do nosso Δx, que a gente chamou de dx, que seria a variação da atual, da posição P2 e P1 da nossa partícula. A gente vai precisar disso, mas a gente vai precisar disso no momento que a gente for para o nosso método update. Então já vamos deixar esse objeto construído aqui, tanto dx como dy, porque a gente vai precisar da hora que a gente for construir o nosso algoritmo update, que vai nos retornar, vai atualizar as posições das partículas e assim a gente vai fazer as correções necessárias. Então, this.dx vai ser igual a variação... Vamos obter os nossos pontos primeiramente. Então, const P1 igual a P1 e const P2 igual a P2. Bem, agora vamos fazer então P2.x. Ah, vamos definir aqui que o nosso objeto aqui, nossos argumentos é do tipo point, para que assim a gente possa ter acesso à autocompletação. P2.x menos P1.x. E a gente vai fazer agora o mesmo por o nosso Δy, o nosso dy. P2.y menos P1.y. E aí a gente vai... Vamos fazer uma desconstrução aqui, obtendo o nosso método SQRT da nossa classe Math, para que assim a gente não precise ficar chamando Math.SQRT, que seria para obter a raiz quadrada. Então, vamos fazer um return. SQRT, que vai tirar a raiz quadrada de dx ao quadrado mais dy ao quadrado. com isso a gente obtém, então, a distância entre os pontos e aí a gente vai definir o nosso length. Então, desse ponto length igual a distance, que vai obter a distância atual. Então, na hora que a gente construir o nosso stick, ele vai ser construído com dois pontos. Esses pontos, ele vai ter a sua posição inicial. Então, o nosso stick vai ser construído com a distância inicial entre esses dois pontos. Com o passar do tempo, a gente vai observar que esses pontos vão sofrer ações de forças externas. Essas forças externas vão fazer com que essas partículas tenham alguma trajetória. ao fazer isso, a gente vai precisar obter a distância atual e aí a gente vai usar essa mesma ideia que essa propriedade distance em que ele vai retornar para a gente a distância atual e através dessa distância atual nós vamos ter configurado o nosso dx e o nosso dy que vai ser necessário para que a gente aplique as correções necessárias para que as partículas fiquem equidistantes. Como eu falei anteriormente, esse é o objetivo do nosso algoritmo, deixar as partículas equidistantes para que o nosso stick sempre tenha o mesmo tamanho. Certo? Vamos criar aqui. Depois a gente vai fazer algumas melhorias no algoritmo. Por enquanto, a gente está construindo a primeira versão dele, do nosso stick, que seria a versão inicial. E como os algoritmos evoluem, com o passar do tempo a gente vai evoluindo esse algoritmo. por enquanto, vamos meio que rascunhando, certo? Até ele ter uma forma legal e a gente vai evoluindo mesmo com o passar do tempo. Então, vamos criar um método loop em que esse método loop ele vai ter todos esses parâmetros que a gente vai fazer ctrl-c e ctrl-v para facilitar a nossa vida. e a gente vai ter aqui dois métodos, um chamado update e o outro chamado render. A gente vai depois fazer algumas alterações. Por enquanto, a gente está fazendo assim, mas a gente vai ter que fazer uma desconstrução nesse código e a gente vai remover esse loop em algum momento no futuro. por enquanto, a gente vai deixar assim como forma de padronização, mas, como eu falei, em algum momento a gente vai remover esse método loop no futuro. A gente pode querer também utilizar o nosso time que a gente não está utilizando no nosso método render porque a gente está jogando no loop, mas, como eu falei, no futuro a gente vai muito provavelmente remover esse método loop com a evolução do nosso algoritmo. Veja bem, eu falei, muito provavelmente existe uma possibilidade disso não acontecer dentro de não remover. Existe, mas até então eu pretendo remover ele no futuro. Talvez na próxima evolução desse algoritmo. Bem, então vamos aqui para a gente ter acesso à autocompletação, vamos aqui fazer que aqui vai ser canvas render context 2D. e aqui vai ser do tipo number. A mesma coisa aqui vai ser do tipo number. E esse método loop a gente vai primeiro invocar update e em seguida a gente vai invocar o nosso método render. Passando para ele as nossas propriedades que precisamos que é render context width e height. Bem, então aqui em render context o que a gente vai fazer no nosso render utilizando o nosso render em context o que a gente vai fazer a gente vai primeiro vamos fazer como eu falei a gente vai evoluindo o algoritmo e a partir da evolução do algoritmo a gente vai vamos fazer o seguinte vamos fazer logo o desenho vamos salvar o contexto vamos deixar do jeito que está render begin path render context ponto close path depois um render context ponto stroke e aí a gente vai desenhar o nosso seek com o nosso ponto p1 e com o nosso ponto p2 então vamos fazer isso com o nosso render context ponto move to p1 ponto x vírgula p1 ponto y em seguida vamos usar o nosso render context para fazer o nosso line to com p1 ponto p2 ponto x e p2 ponto y pronto então aqui a gente vai fazer a renderização do nosso stick e em seguida se a gente não fizer o update o update é o que vai fazer as coisas acontecerem de fato é update que vai utilizar aquela nossa estrutura do algoritmo matemático que vai nos permitir manter as partículas equidistantes vamos então começar a construção a gente viu que a gente precisaria de que a gente iria precisar da distância atual dessas partículas que a gente vai chamar então aqui distas e vamos invocar aqui essa propriedade isso vai nos retornar a distância entre essas partículas a gente vai precisar também nesse caso aqui do nosso length que seria o nosso d1 certo se a gente pode utilizar vamos utilizar a mesma ideia que a gente utilizou lá então vamos fazer o seguinte então vamos fazer o seguinte const d1 igual a length igual ao nosso algoritmo matemático e d2 igual a distance que aqui vai ser a distância atual entre as partículas em seguida vamos usar o nosso diff que seria a nossa diferença então o diff como a gente viu é o quanto o quão longe ou quanto maior ou menor é a distância entre essas partículas com relação ao nosso stick então vamos fazer d1 menos d2 se esse cara aqui for um valor negativo significa que a distância entre as partículas é maior do que o nosso tamanho nosso stick se isso for um valor positivo significa que as partículas estão muito próximas e a distância entre elas é menor que o tamanho do nosso stick a gente viu também que além disso a gente vai precisar em seguida vamos fazer o nosso diff aqui primeiro vamos fazer em seguida agora o nosso percentual que vai ser o nosso percentual então vamos fazer o diff dividido pelo d2 que é a nossa distância atual e a gente viu que isso vai retornar a fração uma fração da distância d2 que a gente precisa percorrer que as partículas precisam percorrer como são duas partículas nesse momento que a gente tem que fazer dividir por 2 ou fazer vezes 0.5 que é o que eu prefiro fazer bem em seguida a gente então já viu que através do nosso percentual a gente vai calcular agora o deslocamento que a gente vai chamar de const offset x e aí vai ser o nosso delta x lembra do nosso dx que a gente fez é justamente lá no nosso algoritmo matemático a gente viu que a variação dx vai permitir determinar quanto uma partícula vai andar e quanto a outra vai andar então cada uma tem que andar metade do caminho e aí eu vou fazer então vezes percent que é o nosso percentual e a mesma coisa para o nosso concept of set y mais uma vez essa foi a explicação do nosso último vídeo se você caiu de paraquedas nesse vídeo agora então eu recomendo fortemente que você assista o vídeo anterior porque lá está toda explicação matemática a respeito do que a gente está fazendo aqui agora o que a gente vai fazer a gente já viu isso então a gente vai agora aplicar as correções então vamos fazer isso aplicar as correções no ponto p1 e vamos fazer isso no ponto p2 para isso a gente viu que o ponto p1 que era o nosso pontinho verde lá a partícula verde seria p1 ponto x menos igual ao offset x isso vai dizer para a gente o seguinte eu vou pegar o valor de p1 o valor da propriedade x de p1 e vou subtrair de offset x como o offset x lá no nosso exemplo era negativo o que acontecia com ele ele se tomava positivo e assim o algoritmo funcionava da forma esperada a mesma coisa para o nosso p1 ponto y menos igual a offset y e aí a gente vai fazer um ctrl c ctrl v aqui para agilizar o processo lembrando que aqui não é menos é mais a gente viu isso também no último vídeo na nossa explicação do algoritmo matemático e aqui é p2 pronto muito simples muito fácil o algoritmo é só isso pronto uma vez que a gente tenha terminado de construir isso a gente pode agora começar a definir como a gente vai usar essa classe stick primeira coisa a gente vai precisar nesse primeiro momento como eu falei o nosso algoritmo ele vai da mesma forma como a gente tem uma rede points a gente vai precisar de uma rede sticks a gente vai melhorar isso depois a gente vai melhorando o algoritmo com o passar do tempo então quanto mais a gente produzir mais esse algoritmo vai ficando melhor porque a gente vai mudando o algoritmo permitindo que ele fique melhor ou pior dependendo da pessoa se a implementação não for boa se for uma implementação ruim então vamos tentar sempre ter uma implementação razoavelmente boa para que a gente possa ter a melhor performance possível bem então aqui o que vai acontecer a gente então temos o nosso stick lá no nosso método init a gente cria esses pontos aqui a gente vai precisar a gente tem dois pontos aqui a gente pode utilizar esses pontos então para que a gente possa construir o nosso primeiro stick e a gente testa como é que está o stick vamos fazer o seguinte vamos fazer um push um stick ponto push e vamos adicionar aqui um stick só para a gente ver como é que está a situação e depois a gente cria um algoritmo melhor para isso e a gente vai passar o point na posição zero que é o primeiro ponto e o point na posição um que é o segundo ponto pronto basicamente seria isso e aqui a gente tem que invocar certo vamos fazer então aqui sticks ponto points é ponto stick ponto não stick ponto for it eu estava pensando nos pontos acabei falando points mas stick for it e aí a gente vai usar opa usar isso aqui para que a gente invoque o método loop e mais uma vez como havia mencionado anteriormente a gente vai evoluir esse algoritmo depois e aí passar aqui a largura width e altura height pronto e agora acho que já dá para a gente fazer alguns testes iniciais vamos só conferir mais uma vez aparentemente sim bem então vamos fazer o seguinte vamos fazer esse negócio acontecer vamos para o nosso navegador então vamos aqui para o nosso navegador e aí vamos atualizar essa página ele deu um erro aqui dx120 é o que eu falo é sempre bom a gente conferir o algoritmo porque às vezes acontece para a gente ah sim realmente está errado isso aqui ou a gente pode fazer isso ou a gente pode simplesmente fazer isso aqui que eu vou fazer agora que eu prefiro e a mesma coisa aqui até porque a gente não pode levar isso aqui ao quadrado que a gente precisa disso daí bem então vai ficar desse jeito agora a gente já pode executar e agora sim a gente tem agora vamos executar novamente a gente tem a nossa varetinha aqui mais uma vez certo vamos voltar no nosso algoritmo e vamos melhorar agora o nosso nossa construção do stick primeira coisa vamos criar uma caixa ou tentar criar uma caixa inicialmente primeira coisa que a gente vai observar é o seguinte é que a gente vai precisar de quatro pontos então vamos adicionar esses pontos aqui vamos adicionar mais dois pontos então duzentos cem então agora vamos fazer duzentos duzentos e aqui vai ser duzentos e aqui vai ser cem vamos deixar vamos deixar isso aqui aleatório daqui a pouco as velocidades vamos já deixar agora então vamos colocar aqui um aqui dois aqui três aqui quatro aqui cinco e aqui sete vai vamos executar só pra gente ver como é que está a nossa situação então vamos lá executar a gente vai ter umas partículas aí por aí pronto beleza então vamos fazer o seguinte agora vamos voltar no nosso algoritmo e vamos fazer algumas modificações aqui então a primeira coisa que a gente vai observar é o seguinte é que a gente vai precisar criar uma estrutura de interação um pouco melhor pra que assim a gente possa ter um uma construção um pouco mais automática certo bem então o que a gente vai fazer a gente adiciona os pontos foi o que a gente fez aqui só que em vez de adicionar esses pontos aqui no stick de forma manual a gente vai criar um for uma interação então a primeira coisa que a gente vai fazer pra que a gente possa criar um stick a gente possa ter um stick a gente precisa de duas partículas então vamos primeiro bem a gente checar se a quantidade de partículas aqui é maior que 1 tem que ser maior que 1 pra que a gente possa fazer esse negócio acontecer depois a gente vai fazer uma interação então para vamos fazer aqui let i igual a 0 length igual a points ponto length e menor que length i mais e aí a gente tem o nosso loop aqui construído o que que a gente vai fazer vamos obter a primeira partícula de points que vai estar na posição i depois vamos obter a nossa segunda partícula que vai estar na posição i mais 1 só que a gente tem que tomar um cuidado pra gente não estourar o nosso o nosso array então a gente vai fazer percentual lento e assim ele vai ficar preso dentro desse intervalo que é o operador módulo aqui no canal eu tenho um vídeo que eu mostro eu falo a respeito de como funciona o operador módulo se você quiser você pode olhar aí na na lista de tutoriais em javascript que você vai ter eu falando sobre esse operador módulo lá bem aqui o que a gente vai fazer agora a gente vai criar o nosso sticks fazendo sticks put push e aí criando o nosso stick new stick e a gente vai passar o p1 vírgula p2 então foi criado o que que tem que acontecer se a gente só tiver dois sticks dois sticks não se a gente tiver apenas duas partículas a gente não pode ter um outro stick do jeito que estava o algoritmo na primeira volta ele vai chegar vai verificar se zero é menor que o tamanho como eu tenho vamos imaginar que eu tenha dois sticks só então zero é menor que dois então ele vai pegar aqui posição zero depois zero mais um então vai dar um certo está dentro do intervalo entre zero e dois está então ele vai continuar na posição um e vai construir aqui a nosso o nosso stick só que aí na próxima volta esse i ele não vai ficar valendo um um ele 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 vai estar valendo quer dizer ele não vai estar valendo dois ele vai estar valendo um porque eu fiz i mais um só que aqui na próxima volta ele continua valendo um ainda certo porque aqui estava valendo zero então na próxima volta é um e não dois então ele vai verificar um é menor que dois é então ele vai pegar o stick na posição um e depois vai fazer um mais um dois dois por cento len o que vai tornar para retornar a posição zero ele vai retornar a primeira partícula com isso a gente vai ter dois sticks associados com as mesmas partículas então o que a gente tem que fazer a gente vai verificar o seguinte se len for igual a dois então a gente vai fazer um break a gente vai chegar e vai fazer um break aqui certo porque vamos verificar se fosse é três é nesse caso aqui como são quatro pontos o que vai acontecer vamos imaginar aqui agora com quatro então e aí a gente vai testar né a ver se o nosso algoritmo vai dar certo mesmo então se ele for quatro o que vai acontecer então na posição zero eu pego o primeiro ponto que é esse a primeira partícula e crio um stick aqui na segunda eu vou pegar esse cara aqui certo e vou fazer com esse daqui certo aí então a posição zero é esse com esse na posição um é esse com esse com esse aí na posição dois vai ser quem vai ser esse com esse na posição três tem que ser esse aqui com o primeiro para que a gente possa fechar o nosso path certo então ele tem que fechar o path aí se fosse três pontos a gente ia ter um triângulo certo a gente não ia ter uma caixa o nosso objetivo é criar uma caixa aqui então eu teria então aqui com três pontos na posição zero seria o stick essa partícula com essa na posição um seria essa partícula com essa e na posição dois seria essa partícula com a primeira e assim eu fecho o path então o nosso algoritmo está funcionando da forma esperada ele só não iria funcionar se fosse dois porque a gente ia ver que ia ter dois stick para a mesma coisa então nesse caso a gente faz um break certo bem mais uma coisa que a gente precisa fazer do jeito que está aqui a nossa caixa ela é muito frágil quer ver você vai entender na hora que ela cair a gente vai perceber que ela vai é vai acontecer com que ela vai se deformar e a gente nem vai ver então a gente vai precisar adicionar um uma 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 um stick diagonal certo mas primeiro vamos ver para que você possa entender isso melhor então vamos no nosso navegador e vamos executar então o nosso navegador pronto então vamos executar aqui olha o que aconteceu ela não é uma caixa que se deforma então olha só quando eu atualizo a página ó é isso que acontece então a gente precisa fazer o seguinte a gente precisa de adicionar uma diagonal aqui ó ó a gente precisa de adicionar uma diagonal aqui ou uma diagonal assim para que essa caixa ela não se deforme desse jeito então vamos voltar no nosso algoritmo bem então vamos fazer e aí a gente vai adicionar então aqui um novo stick vamos pegar um stick um push e vamos fazer um new stick passando para ele os pontos da diagonal que pode ser vamos imaginar como é referência esse esse retângulo todo aqui ó do nosso editor ó então acompanha o mouse vem comigo ó esse daqui é o nosso retângulo certo todinho do nosso editor então o que seria a diagonal a gente pode criar uma diagonal assim ou uma diagonal assim ou as duas diagonais dependendo do que você queira fazer não importa contanto que você tenha uma diagonal ou as duas para poder ter uma a caixa um pouco mais rígida então se eu traço assim então esse ponto é o ponto zero e esse ponto é o ponto dois ó zero um dois três então zero e dois então vou passar para ele exatamente isso vou passar o ponto zero aqui certo e vou passar o ponto dois com isso já vai ser mais do que o suficiente para que a gente possa executar a nossa caixa vamos fazer a execução então vamos atualizar a página ó agora sim nós temos ó mas perceba a nossa caixa ela está meio ó ela não está ela não está tão rígida ó ela está meio molenga ela está meio molegando ela deforma muito fácil ó por que isso acontece isso acontece pelo fato de que a gente está executando os sticks apenas uma vez por frame então a gente precisa de mais interações pra que porque no momento da deformação ó o que acontece ó como ela deforma as as correções que a gente aplicou nas partículas ainda não são tão precisas então a gente precisa executar essas correções essas coisas mais vezes pra que assim a gente possa ter uma uma rigidez maior e melhor nas nossas caixas então se as nossas caixas elas são rígidas então a gente tem que fazer uma interação um pouco mais elaborada a gente precisa fazer mais interações pra que assim a gente possa ter uma rigidez melhor mas isso vai ser conteúdo para um vídeo futuro provavelmente na próxima evolução do algoritmo a gente vai construir essa melhoria por enquanto a gente vai ficando por aqui se você gostou do vídeo deixe seu like compartilhe pra que você possa disseminar o conhecimento se você não é inscrito inscreva-se no canal pra que você seja notificado dos próximos vídeos dessa série e de outras séries também fique na paz e fui para que você seja notificado